E olha só, a polícia conseguiu recuperar carretas que haviam sido roubadas. Fred? Branquinho, essas carretas, segundo a polícia militar, estariam em um depósito de uma transportadora e eles foram informados, o pessoal do 30º Batalhão, em patrulhamento pelo Jardim América, de que essas carretas estavam lá no local e que inclusive eram produtos de um roubo. Os policiais foram até esse local, encontraram inclusive o solicitante que tinha procurado a polícia militar, dizendo então do desaparecimento dessas carretas, que são quatro carretas que acabaram sendo localizadas pela polícia militar. Depois de uma averiguação lá na região do Jardim Novo Mundo, eles acabaram encontrando essas carretas, levaram as carretas então para a delegacia para que elas fossem devolvidas para a transportadora dona dos veículos. Luz Branquinho? Peraí, peraí, não foi a mesma pessoa que acionou a polícia militar que estava com as carretas não, é? Não entendi errado. Não, 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 não. O pessoal, quem solicitou a polícia militar, ele estava em patrulhamento pelo local, e aí uma pessoa chamou a viatura e disse, olha, está acontecendo um negócio ali, inclusive tem umas carretas ali que não são de lá e tal. E aí a polícia militar, em patrulhamento pelo Jardim Novo Mundo, foi até esse local, encontrou inclusive o pessoal da transportadora, e lá acabou encontrando essas carretas lá no local. Inclusive nós temos o que diz o comandante do 30º Batalhão, explicando melhor essa situação, e a gente acompanha agora. Recebemos uma ligação via WhatsApp, onde segundo informações, haviam quatro veículos no interior de uma transportadora, roubados. Deslocamos até o local, e ao chegarmos lá, foi constatada a situação. Entramos em contato com um dos funcionários lá da empresa, onde com a chegada de supervisão e demais viaturas, os veículos foram apreendidos e conduzidos até a central de Fagantes, para ser tomadas as providências cabíveis. Branquinho, claro que a polícia agora consegue, a partir da apreensão desses veículos, e a devolução para os donos, a estender a investigação para descobrir como essas carretas foram para lá, para onde iriam e quem cometeu o crime. Branquinho? Muito bem, Fred Silveira.